Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é para encerrar finalmente esse especial do dia das crianças. Trago uma máscara hoje que é neutra e dupla face e também mais seis peitorais de personagens que eu acho que não podia ter ficado de fora desse especial. Ainda faltou alguns, mas mesmo assim eu quero encerrar por hoje, senão vou ficar só nesse tema para sempre. Tem o Superman ou Supergirl, Capitão Planeta, Dundercats, Shazam, Lanterna Verde e Batgirl, que serve também como Batman. Eu agradeço muito vocês terem me acompanhado, fiquem de olho que já vai começar a temática de Natal. Vamos lá? Esse daqui é o meu molde, vou deixar no blog e o link na descrição do vídeo. Vou cortar esse desenho duas vezes no filtro, cores diferentes porque eu quero fazer dupla face. Uma vez no EVA, duas vezes na manta acrílica. A estrelinha cortei uma vez no feltro e vou colar em uma outra parte, coração também. Uma vez no feltro e mais um pedacinho que eu vou colar aqui. Tesoura agulha e linha, cola de silicone, cola quente e um pedaço de elástico de mais ou menos 33 centímetros. Vou começar pegando a parte do EVA, vou colar o elástico de um lado e do outro. Cola uma manta de um lado, cola a manta do outro. Vou montar um feltro por baixo, o recheinho no meio, outro feltro por cima. Vou costurar esse contorno dos olhos e depois tudo por fora. Essas duas partes eu vou colar também. Espalha bem a cola, junta lá no outro feltro, deixa secar e depois recorta seguindo essa marcação do feltro de cima, tá? Então, aqui depois de costurar, eu usei a linha invisível, ponto caseado, pode ser qualquer linha e qualquer ponto. Aqui depois de recortar no contorno, passa cola e junta lá. Já está prontinho. Pode usar de qualquer lado, pode fazer a cor que quiser, o desenho que quiser, mais desenhos, fica a seu critério. Nessa próxima parte, eu vou passar rapidinho, que é basicamente tudo que eu já mostrei nas outras máscaras. Faz o recheinho de EVA com manta acrílica, feltro por baixo, feltro por cima, costura, as outras partes é de colar, passa cola de silicone, gruda, espera secar, corta no entorno, junta lá na peça, faz a cordinha pra amarrar no pescoço e vamos lá! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.